Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! Os Cavaleiros de Ouro nunca cairão! Os Cavaleiros de Ouro Olhe, Shiryu! Veja como eu reluso! A armadura divina é muito para um pirralho como você! Fica bem num Cavaleiro de Ouro como eu! Não acredito que esteja vestindo uma armadura divina! Então você deixou o mal e despertou como um verdadeiro cavaleiro! É, quem sabe? Estou feliz, Máscara da Morte! Vamos colocar nossas vidas em jogo pela justiça! Esse pirralho sempre caçoa do meu estilo! Uma criança como você não pode usar armadura divina! Olhe pra você! Está ficando leal à Atena? Máscara da Morte! Lutem! Isso não é! Olhe! 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 Isso não é nada. É só isso? Moleza? Hora de um bom banho! Dá oi, Guil! Ora, ora, ora! Zora, agora você vai pro jogo! Ondas do Inferno! Lute e define! Nocaute! Vencedor! Isso quer dizer que sou o mais indicado para a armadura divina. Talvez eu tenha exagerado! Hahahaha! down sautamos com sua mãe! Chãos mexicanos! Foda más! Mulho, Please! Waka se unha c quite gasolina. de roิps risal